Olá amigos, voltando para a nossa vídeo dicas, hoje nós vamos aprender o dedilhado 1. Dedilhado é quando você usa os dedos da mão direita, no meu caso que eu sou destro, para tocar individualmente, corda por corda, de acordo com o acorde ou com a música que você pretende. Esse primeiro dedilhado, você vai pegar o dedo polegar, vai ferir os três primeiros bordões, o dedo indicador, você vai ferir a terceira corda, a corda sol, os outros dois dedos juntos, o médio e o anelar, a segunda e a primeira corda juntos, vai ficar dessa forma aqui. Volta no terceiro, ok? Então vai ficar dessa forma. Ok? Se for a quinta corda da mesma forma, se for a quarta da mesma forma, ok? Sempre descendo, ó, três, dois, um juntos, volta na terceira, aí volta no bordão, ok? Bom, eu vou colocar uma pequena música para demonstrar uma música popular do Lupicínio Rodrigues, muito famosa, tá? Muito conhecida de todos, bem simples, ó. A música é em dó maior e vai usar poucos acordes, é uma sequência simples de dó. Dó, sol com sétima, lá menor, ré menor, sol, né, ou sol com sétima e dó novamente. Vai chegar um momento que eu vou usar o mi com sétima, que é uma preparação para entrar no lá menor, ok? Felicidade foi simbora e é saudade no meu pé, ainda morre, é por isso que eu gosto. Felicidade foi simbora e é saudade no meu pé, ainda morre, é por isso que eu gosto. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. Meu pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi simbora e é saudade no meu pé, ainda morre, é por isso que eu gosto. Lá de fora é porque eu sei que a falsidade não é figura. Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, dos dedilhados, ok? Valeu, até a próxima.